Olá amigos, eu me encontro aqui na linha verde quando da inauguração da primeira loja Marte Minas em Belo Horizonte. Eu não estou falando das dezenas que existe aí por Minas Gerais num todo. E, concomitantemente, comemoração dos 22 anos do Marte Minas. É gente que faz e acontece como você. Confira! Música Murilo Martins, é gente que faz e acontece de onde para onde? A partir de? De Divinópolis. Como é que você ultrapassou as barreiras de Divinópolis para abraçar Minas Gerais aí num todo? E agora chegando a nossa Belo Horizonte. É, o meu sonho era sair de Divinópolis e ir para a capital. Isso eu fiz há 20 anos atrás. Então, nós abrimos a nossa segunda loja em contagem, né? E naquela época foi um momento difícil porque você tem uma loja para fazer a segunda, né? E fomos ali para a região também que a concentração já tinha o Carrefour, o Macro. E fomos felizes naquela região ali. E como é que é hoje ver esse império no bom sentido do consumo e também o pioneirismo dentro exatamente dessa linha de atacado de varejo? É, nós criamos esse modelo há 22 anos atrás. Uma inspiração internacional? É, eu sempre quis buscar um modelo econômico, né? Uma empresa que tivesse decisões rápidas, com velocidade e trazendo o melhor preço para o cliente. Então, assim, nós buscamos um modelo econômico que vende para o consumidor final e para o comerciante. Então, na nossa gonda tem dois preços. O preço unitário e o preço de caixa. E o nosso segredo é que nós não temos centro de distribuição, né? A nossa loja já é um depósito e com isso a gente faz as encomendas com os fornecedores e eles entregam a loja a loja. Isso, o nosso custo operacional cai muito. Por isso que a gente tem essa condição de vender mais barato no mercado. Enfim, valorização do profissional. Você me dizia, sobretudo, aí, talvez mulheres, né? A força de trabalho, a emergência aí dessa mão de obra que tem um reconhecimento aqui, como a gente viu hoje na caixa que virou gerente. E como também a gente vê aí da assiduidade, a frequência aí também é premiada aqui, né? Faz parte aí da gestão de vocês. É, nós temos, hoje nós temos 10 mil funcionários em Minas e 3 mil funcionários no Rio. E desses 13 mil funcionários, 70% é mulher. Normalmente é o primeiro emprego e as mulheres realmente estão ganhando mercado no espaço. Hoje nós temos várias lojas com mulher como gerente, né? Não só no espaço de primeiro emprego, mas também na gerência. 90% dos nossos líderes são construídos da própria empresa, né? Valorizando. Nós valorizamos muito o talento humano, investimos. E hoje nós também temos vários benefícios, né? De alimentar, de médico e também a presença premiada, né? Se o funcionário não faltar nenhum dia, ele vai ganhar em torno de 20% a mais. Sim, bom exemplo aí para o Brasil. Parabéns aí, né? Salve 22 anos. Muito obrigado, Paulo. Que vinha muitos mais. Muito obrigado. A minha maior satisfação que eu tenho desse negócio é quando eu vejo uma cliente, né? Entrar nessa loja ampla, espaçosa, gostosa, fazer uma compra e na hora que entrar no carro dela ou na bicicleta ou na moto e sentar lá e falar assim, ó, fiz um bom negócio. E eu vim para terminar aqui hoje, que o cliente, a sua excelência, o cliente, foram todos os primeiros clientes aqui dessa unidade, a primeira de Belo Horizonte, foram homenageados aí pelos próprios diretores hoje pela entrada às 8 horas da manhã aqui hoje. É um momento bonito, né? Na abertura da loja. Hoje fizemos homenagem também para a gerente dessa loja, né? Uma história bonita, 16 anos de empresa. E a gente também bate palma para os clientes, para os primeiros clientes dessa loja. É uma emoção. Ok. Parabéns aí. Obrigado. Obrigadão, obrigadão. Felipe Martins, Martins Minas, fazendo e acontecendo do interior para Belo Horizonte. Veio num processo a partir de Divinópolis, como me contou o Murilo aqui, o Murilo do seu tio. Isso aí. Tudo começou em Divinópolis. Primeiro que é uma satisfação muito grande, né? A gente está inaugurando aqui a primeira loja aqui na capital. É a loja de número 61 e a quarta inauguração do ano. Então a gente vem num ritmo aí muito acelerado. E o que você comentou, a história começou em Divinópolis, ali em 2001, com a primeira loja. Depois viemos para a Contagem, depois Governador Valadares. E hoje Martins Minas está presente em todas as regiões do estado aí, né? Configurando aí, configurado como a maior empresa de atacado e varejo de Minas Gerais, entre as 10 do Brasil. Então a gente vem num crescimento muito forte aí. Agora, essa região foi escolhida para estrear a Belzonte. Não foi à toa, né? Existia uma vacância aqui, faltava aqui um atacado e varejo. Vocês têm até o nome, atacado e varejo. Como é que chama? Atacar? Ele ficou conhecido popularmente, né? Esse segmento, que lá atrás era conhecido como atacado autosserviço, né? E popularmente agora ficou conhecido como atacarejo, que é o atacado e varejo no mesmo ambiente, né? E essa chegada em Belo Horizonte já era um sonho nosso de muitos anos. Essa loja aqui, a gente já estava tentando inaugurar ela já fazia três anos, aí passa por processo de aprovação de projeto e tal. E agora, graças a Deus, deu certo e vai ser a primeira de algumas, né? Até no final do ano, provavelmente, tem outra que em breve a gente vai falar onde vai ser aí. Ela acontece exatamente no 22º aniversário de vocês. Parabéns aí. E bacana também a recepção aqui dos clientes, os primeiros clientes, né? Foram recebidos com palmas por todos os diretores aqui. É uma festa, né? Literalmente, é um aniversário bem comemorado aí. E quem ganha também é o cliente, né? Sim, claro. E a gente tem que bater palma para o cliente mesmo, né? Porque dada a quantidade de opção que ele tem hoje, né? Porque são muitas lojas, né? De supermercado, hipermercado ou o próprio atacarejo. E se ele vem nos prestigiar, é merecedor de muita palma. E agradeço todos os clientes que estão prestigiando a nossa inauguração hoje. A região também agradece. Geração de empregos, valorização da própria região, não é isso? Sim, foram gerados 180 empregos diretos e 150 indiretos. Todos contratados aqui na região. E é uma loja que vai atender tanto Belo Horizonte, quem passa aqui na Linha Verde, né? Que é uma via muito movimentada de quem vai para Lagoa Santa, Vespasiano, Santa Luzia, está logo aqui atrás também. Então, acho que vai ser uma loja que vai abranger toda essa região aí. Valorização do profissional, como a gente viu aqui ainda há pouco, uma gerente que virou, uma caixa que virou gerente, hoje, inclusive, dessa unidade mesmo. É isso aí. A Luciana, né, que vai gerenciar essa loja. Veio de uma outra loja nossa que ela gerenciava, ali no Alto Paranaíba, ali na cidade de Monte Carmelo. Começou com a gente como operador de caixa, hoje é gerente de loja. Durante esse período fez duas faculdades também. Ela se preparou para isso, né, a Luciana. Dá os parabéns para ela aqui. É uma mulher, assim, que tem que tirar o chapéu. Excepcional. Porque ser gerente de loja, cuidar de três filhos e fazer duas faculdades nesse período, isso não é para qualquer um não. Ela merece os parabéns aí. Bem, é uma escola, uma escola também aqui, da apresentação, né, fantástica aqui, um pouquinho dessa loja, muito arrojada nesse projeto. Sim, são 5.400 metros quadrados aqui de área de venda, com mais de quase 300 vagas aqui de estacionamento, uma área de recebimento também fantástica, porque a gente recebe tudo direto da indústria, né, nós não temos um centro de distribuição, então é uma loja muito estruturada, com mais de 10 mil itens aí para atender tanto o consumidor final quanto o pequeno comerciante. Para fechar, no aniversário tem promoção, hein? Posso vir aqui? O que é? O que é o ganho aí, Guilherme? O lugar de comprar barato é aqui, né? E o aniversário Marte Minas começa agora, semana que vem, a partir do dia 28. Tem o cartão Marte Minas também, que ajuda aí para quem quiser fazer um parcelamento. A gente entra com a campanha agora de 5 vezes sem juros na campanha de aniversário, para quem tiver o cartão Marte Minas. E gostaria de convidar a todos aqui, né, para participar da festa do nosso aniversário, um festival aí de promoção, e conhecer a nova loja aqui de Belo Horizonte, aqui na Linha Verde. Chega junto, então? Vamos embora. Vem comigo. Vem comigo. Prazer, obrigado, viu? Obrigado, senhor. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma